Olá, eu sou o Fábio, vou cantar Francisco Moreira, um contrato, espero que gostem. Quando passei na entrada vi, testada, sentada, olhar para mim, me encantada, ou talvez, abaixo, nada. Fiquei sem saber o que fazer, mas quase imaginava o que ia acontecer. Dirigi-me a ti e perguntei se estavas bem, se eu já nascido sorriso e como nunca vi ninguém. Tímida, mas ao mesmo tempo e trasmada, disse que és linda e ficaste bem corada. Estou tão feisca com a nossa mimica, à primeira vista, mas foi só por mimica. Abre-nos toda a parte numa bola de cristal, sem saber o que fazer, perceber que era chata. Amor à primeira vista, hoje acredito nisso, porque eu te vi, porque eu te vi. Tu deste-me uma pista, logo investi nisso, tudo por ti, tudo por ti. Amor à primeira vista, hoje acredito nisso, porque eu te vi, porque eu te vi. Tu deste-me uma pista, logo investi nisso, tudo por ti, tudo por ti. Tudo está bom, mas só me interessabas tu, era cedo demais, mas queria dizer tal apiú. Então esqueci, eu sempre peguei-te na mão. Olhei nos olhos, senti-te o coração. Disse-me baixinho ao ouvido, só por ti. Sentes-te o mesmo compromisso e sim, 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 que eu vivi. Era de menos um sentimento, congelei por fora, mas derreti por dentro. Sitação estranha, parecia cena de filme, mas só era o ator e este era o local do crime. Quando dei por mim, estava no final feliz. Amor corresponde a sentimento que conviz. Amor à primeira vista, hoje acredito nisso, porque eu te vi, porque eu te vi. Tu deste-me uma pista, logo investi nisso, tudo por ti, tudo por ti. Amor à primeira vista, hoje acredito nisso, porque eu te vi, porque eu te vi. Tu deste-me uma pista, logo investi nisso, tudo por ti, tudo por ti.